Uma mulher de 19 anos morreu na última terça-feira após bater a moto que ela pilotava contra um carro. Isso aconteceu na rodovia AMG 1930, no município de Gonçalves, no sul de Minas. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, a vítima chegou a ser socorrida, mas ela não resistiu aos ferimentos. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o motorista do carro contou que, ao fazer uma curva numa subida, deparou-se com a motocicleta na contramão de direção e não foi possível evitar a batida. O condutor do carro foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado foi negativo.